Amigos, de vez em quando o mundo encontra um cientista, um sábio, que diz assim, olha, Deus está desmascarado, é que isso não é desse jeito, daquele jeito. E aí parece que surge o seu movimento na ciência, no meio dos ímpios, daqueles que não dizem acreditar no Senhor, que faz um barulho tremendo, parece o rebentar de um açude. Mas eu tenho novidade para você, Salmo 93, versículo 4, diz assim, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Não tenha o menor medo, isso vai parar, isso vai cessar, porque a Bíblia diz que contra o Senhor não vale encantamento, quando o povo dele não vale, e que esse negócio não tem nada que possa enfrentar o nosso Deus. O nosso Deus vai provar que ele não somente é verdadeiro, mas ele é a verdade. Veja essa pessoa que foi abençoada. E você, o que foi? A dor na coluna. A perna saiu agora? Sai. Quanto tempo estava esse mal? Ah, tem quase um ano. Quase um ano. Agora está livre. E como é que a senhora andava com essa dor? Devagarinho? Então anda normal agora assim, vai dar o passeio da vitória, em nome de Jesus, sem medo algum. Podemos orar agora? Ah, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Pai, eu paraliso toda a ação maligna na vida dela. Eu repreendo, eu reprovo. Eu digo mal, pega tudo que é seu e bata em retirada. Está desfeito todo esse mal, em nome de Jesus Cristo. E você diz amém.